Sr. Presidente, Srs. Vereadores, toda a comunidade e a imprensa Primeiramente eu gostaria de parabenizar a todos os repórteres, hoje é o dia do repórter Então a todos os repórteres que acompanham a nossa sessão, a todos que trabalham, que tem como profissão essa Levando informação, buscando, investigando, enfim, então parabéns a todos os repórteres do nosso município Eu gostaria também de abordar sobre a questão da segurança pública Um pouco na linha que o Jean também colocou Do que tudo que vem acontecendo no nosso município Desde que a gente fez a comissão aqui na casa De todos os levantamentos que a gente fez naquele momento De todas as reivindicações que nós fizemos naquele momento e que encaminhamos Inclusive entregamos em mãos do governo do estado, do secretário de segurança pública E infelizmente até o momento a gente não teve nenhum retorno A gente não teve nenhuma resolução, a gente não teve alteração em nada no que se diz respeito a efetivos para a nossa cidade Dizer que os efetivos que aqui trabalham, eles trabalham com muito afinco, com muita responsabilidade e com muita competência A polícia militar do município de Brusque, ela é referência para o estado E isso, de certa forma, é algo que a gente pode ter orgulho da equipe que a gente tem na nossa cidade E por conta de vários acontecimentos que o próprio Jean colocou Mais especificamente o episódio da Beira Rio do último dia 10 Inclusive apresentei uma moção de congratulação Tanto para os dois policiais que acompanharam o caso Como também para aquele senhor Que naquele momento talvez foi um anjo da guarda Que estava naquele exato momento e que ajudou e que socorreu aquela mulher Alguém que poderia ter simplesmente chamado a polícia E ter saído do local da cena Mas não, ele ficou lá Ele inclusive perseguiu o bandido E teve o êxito que teve aquele ocorrido Então a gente está propondo uma moção de congratulação Pelo desfecho do caso Da rapidez e da solidariedade em especial do pescador Que estava naquele momento e que ajudou E aí eu gostaria também de fazer uma pequena reflexão Com relação à brutalidade e à selvageria De casos como esse E que infelizmente a gente presencia e presenciamos no nosso município As marcas, a dor física Com certeza passam Mas a dor psicológica A dor da alma Da família Então o que explica tamanha brutalidade Para um cidadão Impedir o direito de ir e vir Das pessoas como aconteceu com aquela mulher Então eu quero assim também Me solidarizar com essa pessoa Eu não a conheço Mas se ela estiver Se em algum momento ela puder ouvir Que eu sou solidária E que a gente precisa repudiar Esse tipo de atitude Esse tipo de acontecimento Porque isso não pode A gente não pode aceitar E simplesmente Deixar passar Mais um caso De tamanha brutalidade De tamanha selvageria Quantos e quantos Que acontecem diariamente E que infelizmente Não tem o mesmo desfecho Que teve esse caso Que o criminoso já está preso Ou um suspeito Enfim Mas quantos e quantos outros Que não acontecem diariamente Com jovens, adolescentes Até crianças Onde os agressores estão impunes Porque não se consegue Com tamanha rapidez Resolver a situação Então, Jean, eu até peço Para subscrever o seu requerimento Junto com você Que também eu ia propor Que a gente fizesse Uma audiência pública No nosso município Para cobrar das autoridades competentes Porque todos os dias É todos os dias Casos de arrombamento De casas De, enfim De assalto A mão armada De perseguição E a nossa A gente não está mais vivendo Na cidade pacata Que nós vivimos Há um tempo atrás Então a gente precisa sim Nos unir E fazer alguma coisa Ele conceda parte Obrigado, vereadora Primeiro, parabenizar Pela manifestação Também Gostaria até De colocar A própria casa Em solidariedade A essa vítima Que temos certeza O tamanho do Dano que ela sofreu E conversando Com alguns Do setor Judiciário Juiz Promotor Policial federal Conversei com algumas pessoas O que que acontece? O problema é Com o nosso O nosso sistema Legislativo As leis Penais As leis de execução Penais São muito simples O que que vai acontecer Com esse camarada? Dois, três anos Ele está na rua Cometendo tudo de novo E por que que ele não fica preso? Porque a lei Manda soltar Porque a lei É branda E o poder judiciário Não pode fazer muita coisa Porque a lei É branda Esse hoje É o grande problema Enquanto não tivermos Uma reforma Principalmente no poder Penal Na lei penal Vai ser Essa prática Obrigada Vereador Jean E também gostaria De falar um pouquinho Com relação A essa questão De situação E oposição Brusque Consegui Com toda essa Essa questão Vivemos No mesmo Mandato A inversão Éramos Situação Passamos a ser Oposição E vice-versa E eu lembro Jean Que Não faz muito tempo Era o outro grupo Que fazia Os questionamentos Que agora A nossa base Ou a base De apoio Isso é natural Isso sempre aconteceu A gente já cansou De falar isso aqui Os vereadores Que estão há mais tempo O próprio vereador De Jair Já se manifestou Diversas vezes Que assim Enquanto você é Situação De certa forma Você está mais Por dentro Do que acontece Você acompanha Mais de perto Então muda Os papéis Se invertem Isso os papéis Se inverteram Porque tinha também Interiormente Tinha E muita Manifestação Mais do que tem Agora Porque agora tem Talvez nas redes sociais Mas quem não lembra Das ligações Para as rádios Você ligava Os microfones Abriam-se os microfones Das rádios E a população Manifestava Sempre teve Então isso Faz parte Faz parte Das questões Da política Ter os movimentos Ter as manifestações Independente dos grupos Que estejam Ou não Administrando E nós O nosso papel De oposição Também Nós temos que trazer Os problemas Nós temos que levantar Os problemas Como é que nós não vamos Trazer para casa Ou como é que nós não vamos Nos manifestar Do que está acontecendo Como é que nós não vamos Nos manifestar Dos dez meses De governo E que é a própria população Que cobra todos os dias Isso dos próprios vereadores Nós somos cobrados Diariamente Porque nós precisamos Cobrar Os vereadores Precisam tomar posição Precisam cobrar Do buraco da rua Da falta do medicamento Da falta de vaga em creche Da falta de médico Ou não Não foi sempre assim Então eles nos cobram A população nos cobra Nós estamos representando E nós temos que cobrar sim E nós apontamos Aquilo que o Tuda falou Quando foi colocado esse horário Nós nos manifestamos Contrário Não faz Não faz Porque a população é que vai sofrer A população precisa dos serviços Imagina uma secretaria de obras Exonerar todo mundo Pelo WhatsApp Imagina todos os caras Comissionados serem exonerados No início do ano Que é onde mais se acumula Serviço de limpeza das ruas Porque no verão Cresce mais o mato A minha rua estão limpando Mas tinha capim Não dava mais pra andar Nas calçadas De tanto capim que tinha De tão alto que estava Estão limpando Graças a Deus Que isso se estenda Por toda a cidade Precisa Então é claro que a gente A gente Play A gente A gente A gente A gente Amém.